Dance Stay, everything will be ok Even if you think you won't Trust me, I know Foi no meio da tempestade que encontrei a minha metade Remarimos juntos em busca dessa tal liberdade Da memória apagada que será vivada Mas o nosso amor prevalece Nada o subestabilize Apenas o Henrique Dance E agora remarimos juntos na mesma direcção Eu vou dar a minha mão e carne de coração Abrir a minha mente Receber a tua opinião E tu me ajudaste a entregar De corpo e alma Dicados na cama Ter uma conversa Tornar-me Uma pessoa mais calma De corpo e alma Tornar-me 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 I know Eu já acordei Lembrei-me de ti Ver que estás melhor sem mim Sentir que te perdi Que sentimentos voaram Tipo o balão Desaparece Desaparece no céu Tornar-me 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 I know Dum, da-da-da-dum, da-da-dum, 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 da-dum, 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 da-d